A sulfa, ela vai impedir justamente essa primeira via aqui de catalisação, ou seja, para que o paba, ele se transforme em ácido fólico até a formação do DNA, a sulfa vai chegar aqui e vai impedir essa catalisação. Então, se impede a catalisação, eu já não tenho o que? Não tenho a produção desse ácido aqui, de hidrofólico. Se eu não tenho essa produção, toda a cadeia é comprometida. Então, o que vai acontecer com a bactéria? Com o protozoário? Ele vai o que? Morrer, ok? Então, é dessa forma que nós vamos ter a ação das sulfas nas bactérias e nos protozoários. E isso é extremamente importante, porque, como eu falei anteriormente, existe um grupo muito grande de bactérias e protozoário que as sulfas, elas vão combater, principalmente aquelas que podem causar danos no sistema nervoso central. E nesses casos, ela é amplamente utilizada.